Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre a estrada do Cormac McCarthy. Este livro foi escrito e publicado em 2006, aqui no Brasil ele chegou no ano seguinte, e esta minha edição aqui é a 11ª reimpressão que saiu em 2020. Este livro ficou bastante tempo fora de catálogo, voltou em 2020. Aliás, este autor aqui ficou meio sumido das nossas livrarias, né? Ele voltou a aparecer aí nos últimos anos, o que é excelente, porque Cormac McCarthy é um dos grandes autores contemporâneos. Não sei se podemos dizer ainda em atividade, este aqui foi seu último livro, né? Como eu disse pra vocês, publicado em 2006, e foi bastante premiado também. E bem, este é um livro que eu venho recomendando pra vocês já há muito tempo, desde o início deste canal, e finalmente temos um vídeo só pra ele por aqui. Portanto, não garanto nada que este vídeo não conterá spoilers. Mas eu já vou começar este vídeo dizendo pra vocês que é uma pena eu não ter feito esta resenha na época em que eu estava super empolgada com ele. Pra vocês terem uma ideia, eu me lembro de detalhes do dia em que eu li este livro pela primeira vez. Então, a minha primeira leitura foi do livro original, peguei emprestado com uma amiga minha, e eu devorei aquele livro em um dia. Eu comecei a leitura de manhã no ônibus, indo pro trabalho, não conseguia largar o livro. Então assim, nos intervalos das aulas, eu lia mais um pouquinho. No trajeto de volta pra casa, eu continuei a leitura, e assim que eu cheguei em casa, eu lembro de ter jantado, tomado banho rapidinho, que ela sabe... Tudo pra continuar a leitura daquele livro, porque eu tenho um certo probleminha quando eu leio alguns livros que tragam aí crianças em situações periclitantes. Eu preciso ler até o momento em que aquela criança ficar bem. Outro livro mais ou menos assim que eu li na mesma época foi o David Copperfield, do Dickens. Mesma coisa, não dormi enquanto aquela criança não estava bem. Só que pra minha sorte, a criança daquele livro fica bem ali mais pro final da primeira parte do livro, certo? E se você já leu este livro, você deve se lembrar de que a criança só vai ficar bem lá pro final do livro, se é que vai ficar bem, né? Então, minha primeira leitura deste livro foi de tirar o fôlego. Foi meu primeiro contato com este autor, anos depois eu li o Meridiano de Sangue, temos registro dessa leitura aqui no canal também, vou deixar o link pro vídeo aqui no card na descrição do vídeo também. Achei aquele livro fantástico, eu estava em meio, assim, uma sucessão de leitoras fáusticas, né? Aquela coisa de você fazer pacto com o diabo, e tem mais ou menos uma coisa, assim, naquele livro. Mas tá, mais de 10 anos se passaram da minha primeira leitura deste livro, e de lá pra cá muita coisa aconteceu. Muitos livros foram lidos, muitas séries e filmes pós-apocalípticos foram assistidos, inclusive o próprio filme, baseado neste livro aqui com o Viggo Mortensen, é um Aragorn, do Senhor dos Anéis, não é mesmo? Então, eu acabei vendo aquele filme bem depois de ter lido o livro. E, não, eu não gostei daquele filme. Só que eu atribuí isso ao bom e velho, ah, o livro é muito melhor do que o filme. Mas, na verdade, né, se eu parar pra pensar, aquilo ali já era um sinal. O que que acontece? Nesse meio tempo, eu li Moby Dick, eu li Paraíso Perdido, eu comecei a ler, né, estamos aí caminhando na leitura do Antigo Testamento. Então, por exemplo, quando aparece uma figura chamada Elias aqui neste livro, eu já tô revirando os olhos. Ah, não! Então, eu sugiro fortemente que quando você chegar a este personagem aqui neste livro, você pause sua leitura e faça uma pesquisinha rápida a respeito do profeta Elias. Depois de Moisés, uma das figuras mais interessantes do Antigo Testamento, hein? Bem, então, nós temos um Elias lá no Moby Dick, né? Você deve se lembrar daquele momento em que o nosso narrador está indo se candidatar a uma vaga ali pra entrar naquele navio que vai perseguir a Moby Dick. E você tem este Elias dizendo pra ele, olha só, vocês vão morrer naquele barco. Navio de pesca de baleias, quero dizer. Mas, enfim, e eu precisei checar no original. Eu desconfiei de que o nome dessa personagem, que é um senhorzinho que vai aparecer aqui no meio da estrada, chamado Elias, ele se autonomeia Elias, tivesse sido mal traduzido aqui em português. Em português é simplesmente Eli com Y no final, tá? Então tá, nós temos a presença de Elias aqui neste livro. Além disso, você tem também aqui na estrada um mundo pós-apocalíptico, purgado por fogo. Então o mundo inteiro está coberto por cinzas, mas o mundo está purgado. Então houve uma divisão que deixou mais claro ainda quem são os perdidos e quem faz parte do grupo de homens bons. Este pai e este filho, que são os personagens principais aqui da história, fazem parte do grupo dos bons. E eles carregam o fogo. Na verdade, quem traz o fogo dentro de si é o filho, que precisa ser protegido, mas, se for necessário, ele será sacrificado. Então, o fogo que purga é agora também o fogo que produz a chama da esperança. E a estrada é uma estrada que leva para a água. Temos um reinício aí com esse menino que carrega o fogo. Tudo isso sendo contado pra gente é um texto bem seco, bem chuto mesmo. E o enredo é só isso. É pai e o filho caminhando nessa estrada, tentando sobreviver. Num dado momento, eles entram no inferno. É um bunker subterrâneo, escuro, né, repleto de pessoas esqualidas. Então, são pessoas perdidas. Elas não carregam o fogo. E não podem ser salvas. Então você tem esse monte de alusões religiosas, meio que jogadas aqui, em um texto que não desenvolve nem enredo, nem personagens. E é um texto coalhado de imagens horríveis. Lembre-se de que se trata de um mundo pós-apocalíptico. A gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Em nenhum momento aqui é dito o que aconteceu. Só se sabe que o mundo foi purgado. Na verdade, a gente infere, né, essa questão do mundo ter sido purgado por fogo por conta das cinzas que cobrem tudo. Mas, então, é um texto repleto de imagens, assim, tenebrosas. Daquelas que você vai precisar, sabe, fechar o livro um pouquinho, deixar o livro num canto, assim, pra dar uma digerida. Dentre essas imagens horríveis, a que eu achei mais horrível, hein, é a seguinte. Prepare-se, porque eu achei essa imagem fortíssima. Então, num dado momento, eles vão encontrar um corpinho de bebê carbonizado. Este corpinho está em um espeto dentro de uma churrasqueira. Então, alguém, algum dos perdidos, preparou aquele bebê para se alimentar. E a preocupação do pai com os alimentos que vai dar pro filho também lembram, em alguns momentos, aquela listona imensa do que é que você pode comer ou não, né, quais são os alimentos puros, né, os alimentos próprios para o consumo, que você vai encontrar lá em Deuteronômio. Então, veja bem, eles estão famintos, né, seguindo essa viagem longuíssima nessa estrada. E eles vão recusar determinados alimentos, vão deixar passar aquilo ali. Por que isso? Porque a pureza do menino precisa ser mantida. Você tem, em meio a tudo isso também, as memórias do pai com relação à mãe do menino, que é uma moça que perde a esperança, né, ela perde o fogo. Então, é só pai e filho aqui. Mas o filho é o mais importante aqui, neste reinício, né, depois da purgação do mundo. O fogo está dentro do menino, hum. E outra coisa curiosa, que eu só anotei nessa releitura, é que os papéis do pai e do filho vão sendo trocados ao longo dos diálogos, principalmente. Então, uma coisa para você prestar atenção aí numa possível releitura, caso você já tenha lido o livro, ou para quem vai ler este livro pela primeira vez, também fica aí essa dica. Então, para exemplificar isso, eu vou ler para vocês um trechinho do diálogo que começa na página 163. Na verdade, o diálogo começa antes disso. E só para vocês terem uma ideia, olha só como é que se dão aqui os diálogos neste livro. Olha só, é muito fácil você se perder e não saber exatamente quem é que está falando. Mas então, eu vou pontuar quem é o pai e quem é o filho aqui nesse diálogo. Então, tudo começa assim, ó. Acho que viram a gente, o homem disse. E aí o homem continua. Acho que eles viram a gente e fugiram. Viram que tínhamos uma arma. Este é o pai falando, agora vem o menino. Eles deixaram a comida cozinhando. O pai é o filho. Vamos dar uma olhada. E o pai vai dizer isso aqui, ó. Isso dá muito medo, papai. E aí o filho responde. Não tem ninguém aqui. Está tudo bem. Essa troca de papéis sem te avisar é proposital. O autor deixou esse livro desse jeito. Por quê? Porque o pai é o filho e é também o Espírito Santo, ó. Tudo ao mesmo tempo. Então, é preciso também tomar cuidado com esses diálogos. Porque em alguns momentos, você vai ter intervenções do narrador. E quem é o narrador desta história? Ora, quem é o narrador da Bíblia? Só lembrar que eu sou atea, tá, gente? Mas então, o narrador da Bíblia, quando você está lendo, é a voz na sua cabeça. E quem é a voz na sua cabeça? E assim, pessoal, eu não contei os dias em que essa história se passa. Mas se alguém me disser que ela se passa em 40 dias, eu não vou duvidar. Então, eu ainda acho que este aqui é um bom livro. Mas ele não é maravilhoso, como eu me lembrava. Essa escrita árida, essa falta de enredo, de informações sobre os acontecimentos, foram me incomodando ao longo dessa releitura. Eu li só um trechinho de um diálogo pra vocês, mas os diálogos aqui neste livro são bem Alexandre Dumas, sabe? Você está com sede? Sim. Quer água? Sim. Sabe? E toda essa simbologia bíblica sendo jogada aqui neste livro, em meio a um monte de frases de efeito, foram me incomodando um pouco, porque assim, eu não notei nada disso na minha primeira leitura. Tudo que eu me lembrava a respeito deste livro era de pai e filho tentando sobreviver em meio a um mundo caótico, seguindo uma estrada que levava, né, pra um, sei lá, um caminho de esperança ou algo assim. E até mesmo essas frases de efeito meio soltas, né, não me chamaram a atenção nessa segunda leitura. Eu vou dar um exemplo aqui de um parágrafo que eu marquei aqui e achei até bonito. Ó, tá na página 158. O narrador diz o seguinte, ó. Então assim, a escrita é bonita? É bonita, mas você vai ter esses trechos em meio a diálogos daquele tipo que eu falei pra vocês. Então eu fiquei com a impressão nessa minha releitura de que este livro é um livro meio frouxo. Mas como eu disse pra vocês, em geral é um livro muito bom. Só não esperem nada de muito espetacular. É aquele tipo de livro que levanta questões morais interessantes. Então, por exemplo, em meio a tudo isso, você tem uma arma contendo apenas uma bala. Temos você e seu filho no fim do mundo com essa arma. O que fazer? Então, por conta da escassez de informações aqui neste livro, talvez, você acaba se colocando nessa história o tempo todo, né? Aquela coisa do o que você faria nesta situação. Então pode ser que muitos de vocês estejam me ouvindo agora e pensando, poxa, é um livraço, né? Pelo que a Tatiana tá dizendo. E pra você, talvez seja. Eu estou num momento em que essas releituras, né, de temas bíblicos escritos por ateus, ou se não me engano, o Cormac McCarthy se autodenomina agnóstico, mas você tem essa situação de fim do mundo em que você se pergunta, horas, numa situação dessa, onde é que está Deus? E você reconta temas bíblicos dentro deste ambiente aqui, árido, coberto por cinzas e tudo mais. Bem, sinceramente, não sei se este livro funciona da forma como ele foi concebido. Mas volto a dizer, ainda assim é um bom livro, né? Então, este é o perigo da releitura de livros que te marcaram, não é mesmo? Pode ser que você releie um livro e diga assim, poxa, não é tão maravilhoso quanto eu me lembrava, não é mesmo? Eu tinha, sei lá, 26, 27 anos quando lia este livro pela primeira vez, agora estou aos 40. Então, provavelmente, eu já deveria ter internalizado aquela coisa do crie unicórnios, não crie expectativas, né? Nem mesmo pra releituras. Mas é isso, pessoal. Ainda é um livro muito bom. É um livro de leitura rápida, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês a diagramação desse livro. É uma leitura que voa principalmente porque ele te pega, como os livros do George Orwell, por exemplo. Ele te pega pelo incômodo. Você vai passar por aquelas imagens horríveis e você também vai torcer pra que essa criança fique bem. Mas é isso, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso, então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. Um beijo grande e até mais. Um beijo grande e até mais. Um beijo grande e até mais.